Deputado Federal Marcel Van Hatten, por que 85% dos professores de História são de esquerda? Tens 15 segundos para responder. Bom dia. Ai, gente! Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os ouvintes. Porque foi o curso que veio sendo dominado pelo pessoal da esquerda nas últimas décadas, tanto como professores, depois como estudantes. E um ciclo vicioso se criou. Eu convidei ele para falar de reforma da Previdência. E aí o Potter me largou. Mas é bom, a gente é a pergunta. É bom, é bom. O debate é bom. Eu tive que ser rápido nos bons dias para poder responder em 15 segundos. Vamos dar um bom dia melhor. Bom dia, seja bem-vindo. O meu conjunto de colunas, Kelly. É, ele está como o principal, embora não seja formalmente, o cargo, o posto não é esse, como líder do governo informal, hoje o Estadão destaca isso, na condução da reforma da Previdência. O Marcel, mesmo sem, e aqui sem falsa modéstia, sem ser integrante da Comissão Especial, todo mundo ouviu falar do Marcel lá na Comissão Especial. Ele era e é líder do partido e fez uma defesa que nem sequer o partido do presidente fez. Lembra que o PSL chegou a colocar na frente a questão do orçamento, das emendas e não a reforma? E chamou a atenção isso, Marcel, o fato de tu, sendo parlamentar no primeiro mandato, de ser de um partido que não é o do presidente, que não dá um apoio, digamos assim, a toda e qualquer causa, estar à frente dessa bandeira, a ponto de ser chamado pelo Estadão de líder informal da reforma? É, Kelly. Na verdade, são três coisas principais aí. A primeira delas é que o Partido Novo defende a reforma da Previdência ainda desde antes da eleição. É uma pauta que o partido vinha já defendendo por ser um partido que defende combate ao déficit fiscal, fim de privilégios, e a reforma da Previdência acabou sendo prioritária também para esse governo. Então, que pese o Novo ser um partido independente, nós estamos mantendo essa postura que vem lá de trás de defender com clareza a pauta da reforma da Previdência. Em segundo lugar, eu conheço muitas pessoas que hoje são deputados federais, são minhas colegas, que antes já participavam também de movimentos de rua, de manifestações, que hoje são deputados federais, deputadas federais, e isso acaba fazendo com que se crie um bom relacionamento dentro da Câmara dos Deputados. Em terceiro lugar, porque o Novo é um partido que está unido, assim, é muito uniforme, um partido que faz processo seletivo dos seus candidatos, e fazendo processo seletivo, obviamente, acaba garantindo que todos tenham um alinhamento muito próximo, o que não acontece, infelizmente, hoje, na maioria dos outros partidos. Mas eu acho que é uma manchete um pouco exagerada, para ser bem sincero. Eu estou só fazendo o máximo que eu possa influenciar, e também não quero gerar nenhum tipo de matéria que fala em ciúme, etc. Uma ciúmeira, quem sabe? Não, mas eu acho que não, pelo contrário, eu acho que é um orgulho poder trabalhar com outras pessoas, não só dentro do meu partido, como de outros partidos, inclusive do PSL, que querem o melhor para o Brasil, e estão defendendo a reforma da Previdência. Estou aqui com as tuas colunas na minha frente, Davi, eu não tinha lido mesmo, a minha assessoria é rápida. Impressionante. Eu não consigo responder a vocês. Impressionante. Três partes, um, dois, três. Olha aí, gente, é com raro que faça isso. Tenta não fazer as duas coisas ao mesmo tempo agora, Marcel, por favor, foca na nossa entrevista agora, tá? É, mas vou dar uma olhadinha rapidinho por cima aqui. Por favor, por favor. Marcel, era um barco que não tinha nenhum comandante, isso cai no teu colo, esse processo de assumir isso, porque a gente viu diversas vezes o PSL perdido nessa bandeira, assim, de alguma maneira, né? Não abraçava a causa, não defendia o governo, desculpa, não defendia a nova reforma da Previdência, né? Foi assim daqui a pouco, falou, não, mas daqui, esse manche é meu, eu vou assumi-lo, e assim as coisas irão. Foi mais ou menos assim? É, na verdade, a reforma da Previdência não é uma reforma fácil de defender no primeiro momento, porque normalmente a esquerda, os sindicatos, as corporações, tem muito poder de fundo, tem muito dinheiro, tem dinheiro pra pagar passagem de avião pra vir aqui pra Brasília pra protestar, etc. Enquanto a maior parte da população não acompanha muito de político, essas corporações, esses partidos, esses sindicatos, eles acabam influenciando muito os deputados aqui, dizendo que os deputados que votam contra a reforma da Previdência, por exemplo, são contra o povo. Então, eles se usam do povo, fazem de massa de manobra, muita gente simples, pra dizer que eles são os defensores do justo e do correto. Quando, na verdade, essa reforma da Previdência, inclusive, ela diminui o percentual de contribuição dos mais pobres, né? Quem ganha até dois salários mínimos, talvez muita gente não saiba, vai passar a contribuir com 7,5%, sendo que a contribuição de hoje é 8%. É óbvio que tem uma série de regras de transição, tem pessoas que estão um pouco preocupadas, mas, por outro lado, quem já é aposentado também não vai ser afetado. Então, aquele discurso, ah, tá mexendo na aposentadoria dos velhinhos, das velhinhas, isso é uma mentira deslavada. Quem tá aposentado e tá recebendo aposentadoria não tem nada, nada, nada a atender. Pelo contrário, tem a ganhar. Porque se a gente não fizer a reforma da Previdência e combater o déficit fiscal, essas aposentadorias daqui a pouco não vão poder mais ser pagas, que é o que tá acontecendo em muitos lugares. O Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, tem parcelado os salários do funcionalismo. A gente sabe que é uma situação muito difícil. Então, nós precisamos enfrentar essa situação e dizer que essa reforma da Previdência, na verdade, combate os privilégios. Eu fiz um... Eu dei um exemplo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, usando copos e dinheiro, né? A gente dividiu uma nota de R$ 100, a assessoria também foi muito ágil, foi atrás de... Eu, em 15 minutos, 20 minutos, eu tinha que falar e eu decidi dar aquele exemplo. Então, você imagina a correria pra ir atrás de trocado. Um real com um, cinco com outro. Valeu tudo certo. Então, eu dividi em R$ 100 a Previdência, né? E disse, ó, vamos dividir em cinco quintis, 20% cada um representando cada copo aqui, 20% da população brasileira. Os 20% mais ricos da população brasileira, dos R$ 100 que tinham na Xípera, onde estava o dinheiro todo da Previdência do Brasil, dos R$ 100, R$ 41 ia para os 20% mais pobres. E dos 20%, para os 20% mais ricos, ia apenas R$ 3. R$ 41 para os mais ricos e R$ 3 para os mais pobres. Isso precisa mudar, não dá pra continuar com esse sistema muito desigual e perverso. Isso que eu tô falando só dos 20%, né? O 1% mais rico da população, e aí entra principalmente a elite, que não funcionaliza o público, que recebe integralidade, paridade, em alguns casos até hoje, recebe uma fatia ainda maior. Deputado, obviamente que quando chega uma reforma desse tamanho, existe uma oposição, e dentro da oposição tem pessoas que também estudam, eu tô falando de uma oposição mais estudiosa, digamos assim. Quais pontos que a nova reforma cederá para passar? Olha, eu acredito que a questão do BPC e do Rural vai ser bastante debatida ainda aqui na Câmara dos Deputados. Mas é importante lembrar também que a questão da aposentadoria rural, que é muito mais uma assistência do que uma forma de previdência, em grande parte dos casos, ela já está sendo combatida também por meio da MP de combate às fraudes no sistema de financiamento, no sistema, aliás, de pagamento, dos benefícios. Hoje nós temos muito mais pessoas se aposentando pelo rural do que pessoas que efetivamente trabalharam no campo, porque há um descontrole muito grande. Então, é preciso combater a fraude também para poder, eventualmente, depois de saneados os problemas de desonestidade no sistema, que existe, infelizmente, abordar também a questão mais específica dos pagamentos dos benefícios. Agora, eu acredito que, do jeito que veio a reforma, ela deveria permanecer, até porque se nós formos fazer uma conta simples de padeiro, nós estamos falando em um trilhão de reais em dez anos, que não é de economia, é evitar que o rombo cresça. Isso também precisa ficar claro. Não é que a gente vai economizar um trilhão. Ele vai deixar de gastar, né? Exatamente. E hoje, imagina, hoje o rombo na Previdência é de quase 300 bi. Não é difícil calcular, né, Kelly? Até quem é da área de humanas e não tem muita intimidade com matemática, por exemplo, sabe? Já que a gente começou a tratar nesse assunto, que 300 bi por ano de gastar 3 trilhões em 10 anos. Então, se a gente está falando de uma economia de 1 trilhão e não expandir o rombo em 1 trilhão, significa que vai continuar tendo déficit na Previdência pelos próximos 10 anos. É bom a gente falar desse número, porque o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer, numa entrevista, há alguns dias, bem recente, e o mercado reagiu mal, ao fato de ele ter dito que uma economia de 800 milhões, se não estou enganado, já estaria bom, já estaria satisfatório. E aí o pessoal disse, ué, peraí, se o presidente está admitindo que a reforma vai ser abrandada e está tudo bem, aí ontem, o ministro Nix Lorenzoni, gaúcho aqui, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, deu uma entrevista que foi transmitida pela Globo News, reforçando, não, é 1 trilhão, claro que vai ter que ter mudança, o Marcel citou aí, o deputado Marcel citou a questão do BPC, por exemplo, o negócio agrícola, vai ter que ter mudança, óbvio, não se faz projeto junto com o parlamento sem negociar, fato, mas reforçando 1 trilhão de economia nesse período. Davi, tem ainda a questão da capitalização, desculpa Davi, mas só para concluir, a questão da capitalização que o Paulo Guedes está chamando de poupança garantida, que é muito importante também para romper com esse sistema que nós temos de pessoas que hoje trabalham financiar quem está aposentado, porque cada vez vai ter menos gente trabalhando e mais pessoas idosas, mais pessoas aposentadas, então é insustentável esse sistema. libertar os brasileiros do INSS é fantástico. Hoje, se perguntar para as pessoas, a maioria gostaria de ganhar de volta todo o dinheiro que contribui do INSS e depositar numa poupança privada, algo assim, pode ter certeza, mais de 90% dos ouvintes da Gaúcha, se fosse dada essa opção, você quer de volta todo o dinheiro que te tiraram do INSS e botaram uma poupança e receber depois, tem certeza que a maioria quer. Mas esse dinheiro não existe mais, porque esse dinheiro na verdade é usado para pagar, em parte, porque o resto é coberto pelo tesouro, que deveria gastar em segurança, saúde, educação e gastos e aposentadoria, acaba ainda esse dinheiro que nós contribuímos no INSS hoje para pagar as atuais de aposentadoria. Davi? Tem duas questões que eu gostaria de abordar. Primeiro que se diz muito que o Brasil vai ter um trilhão para investir, na verdade, não vai ter um trilhão para investir, ele vai deixar de gastar, ou até não é nem questão de deixar de gastar, porque se é um déficit, ele não teria nem esse dinheiro para gastar. Não, vai para ir investimento, porque vai demonstrar que tem capacidade de pagamento e enfrenta a situação de déficit, mas não vai ter dinheiro para investir. Esse valor que se apregoa, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, tem um detalhe da PEC que chama atenção, pouca gente está falando sobre isso, que é a questão da judicialização da medicina, na saúde, que seria praticamente inviabilizada a judicialização com a aprovação dessa parte da PEC que diz que o judiciário teria que indicar qual seria a fonte de recursos, digamos assim, para comprar um remédio ganho numa judicialização. Não sei se o senhor está por dentro desse aspecto da reforma. Um ponto muito polêmico, um ponto muito polêmico, é claro que tem muito a ser estudado, mas o fato em geral dessa questão da judicialização da saúde é que ele acaba gerando também injustiça. A justiça gera injustiças, porque é lógico que as pessoas precisam de tratamento, as pessoas correm ao judiciário porque o poder público não consegue priorizar todas as formas de tratamento, não estão previstas no Sistema Único de Saúde, muitas formas de tratamento, de cirurgia, etc. E mais pessoas muitas vezes estão muito tempo na fila e outras que conseguem entrar com medida judicial acabam passando na frente porque o juiz deu uma liminar garantindo aquele tratamento. Então isso acaba gerando também injustiça. É claro que a gente não quer ser cruel com ninguém, pelo contrário, as pessoas estão precisando de tratamento de saúde, não há nada que as pessoas consideram mais importante para a vida do que a sua saúde. agora o problema é que a proliferação de medidas judiciais obrigando gestores públicos que não têm recursos orçamentários para pagar determinadas operações ou determinados procedimentos acaba gerando outras injustiças. Então nós precisamos refletir sobre o sistema e o próprio SUS precisa ser aprimorado também. A gente vai precisar migrar com o passar do tempo para algum tipo de seguridade de saúde no Brasil para que as pessoas também tenham noção do tamanho do custo da máquina porque a saúde não é grátis como nada é grátis. Nada é grátis para ninguém, nem para o mais pobre nem para o mais rico. E sem algum tipo de responsabilidade na parte tanto do paciente como em todos os atores do sistema você acaba gerando uma série de ineficiências. E isso precisa ser corrigido e os deputados precisam sem demagogia, sem populismo tratar esses assuntos também aqui na Câmara dos Deputados. Se é o momento dentro da PEC da Previdência eu confesso que eu não sei. Talvez seja melhor até numa comissão especial para discutir melhor o aprimoramento do SUS. Deputado, tem uma questão que eu vou trazer para Porto Alegre porque de alguma forma eu fiquei surpreso com o texto seu no Facebook no dia 30 de abril sobre o aumento do IPTU em Porto Alegre. A defesa do governo de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre é muito parecida com a defesa da reforma da Previdência. no sentido de tinha defasagens em bairros ricos que pagavam o IPTU muito baixo assim eu posso baixar o IPTU em bairros mais pobres. Porto Alegre se movimentou ela cresceu muito para uns lados e ali paga muito pouco outros lados precisam pagar menos. Essa foi muito marcante a defesa do prefeito por exemplo Nelson Marquesa Júnior tanto é que alguns lados que nunca votariam que o prefeito votaram. O presidente municipal do PT falou sobre a justiça tributária por exemplo ganha mais paga mais as zonas enfim. O senhor defende no seu texto que aumento de impostos não era legal porque foi prometido isso na campanha mas não são argumentos parecidos porque o senhor foi contrário a isso em Porto Alegre já que tem gente que paga muito pouco em PTU e vai pagar mais por exemplo que embora num bairro mais rico sei lá aquele bairro que nasce perto do Iguatemi por exemplo é um exemplo. São coisas diferentes mas entendo a pergunta e é bom que a gente possa falar sobre isso. em primeiro lugar o sistema previdenciário é um seguro que a própria pessoa no futuro quando se aposenta ela se beneficia da contribuição que fez e se ela não fez uma contribuição suficiente para receber esse valor depois por que que ela tem obrigação de receber ou melhor por que que o Estado tem obrigação de pagar então essa é uma coisa é um dinheiro que ela vai receber depois de volta não é um imposto que é cobrado para supostamente fazer melhorias numa cidade. Em segundo lugar é importante lembrar que essas melhorias que foram feitas em determinados bairros e que tornaram alguns imóveis mais valorizados na maior parte das vezes não foram feitas pelo poder público pelo contrário é a despeito do poder público há muitos lugares que hoje são valorizados na capital que nunca tiveram atenção na prefeitura nem iluminação direito buracos na rua os próprios comércios começaram a surgir ao redor as pessoas começaram a contribuir com segurança privada e aqueles bairros começaram a ficar mais valorizados por causa da atividade das pessoas que ali estão e se dedicaram a cuidar bem do seu bairro não foi por causa da prefeitura isso também é importante lembrar agora corrigir algumas distorções eu tenho algo contra isso não pelo contrário acho que sim é necessário corrigir distorções que há na planta de valores imobiliários porém essa correção somando-se e diminuindo-se os valores respectivos de cada bairro não poderia resultar em aumento de impostos o que aconteceu no final foi que se aumentou em um lado diminuiu no outro e o aumento final ficou para todos os cidadãos de Porto Alegre de 250 milhões de reais por ano eu tenho certeza que a população de Porto Alegre não vai ter esse dinheiro para pagar no final do ano que vem em IPTU para a prefeitura de Porto Alegre não vai ter esse dinheiro não existe esse dinheiro as pessoas estão pagando em impostos já mais do que conseguem tem gente desempregada eu quero ver as pessoas receber um boleto no ano que vem com mais de mil reais de aumento no seu IPTU isso é impraticável Davi mas deputado o senhor diz que a pessoa não se beneficia a pessoa acaba se beneficiando com ela pode beneficiar o valor porque no momento que a prefeitura tem mais condições da infraestrutura de fazer obras por exemplo uma coisa simples prosaica os buracos na rua são tão falados no momento em que a prefeitura tem condições de tapar os buracos na rua de recapiar uma avenida todo mundo se beneficia tudo bem mas esse dinheiro não vai pra esse esse dinheiro vai pra tapar o furo da Carris vai pra tapar o furo da conta da máquina pública em si o prefeito se elegeu com discurso liberal e não cumpre um discurso liberal pelo menos se elegeu com a par de um discurso liberal com apoio de muitos liberais inclusive o meu e hoje tem resistência a tratar por exemplo da privatização da Carris que causa um rombo multimilionário anualmente esse dinheiro a mais de imposto do Porto Alegre já vai pra tapar furo eu sei que o prefeito já tem feito algumas reformas na máquina administrativa mas está muito aquém daquilo que deveria e a Câmara realmente também é refém investir em privatização mais é lógico mas a Carris é inexplicável o tamanho do rombo da Carris tem que privatizar isso é inexplicável esse dinheiro que vai ser paga mais em PTU vai pra tapar furo e não pra tapar buraco sim mas aí desculpa mas é o mesmo raciocínio da Previdência né porque o dinheiro da Previdência também de certa forma vai pra tapar furo e aí sobra dinheiro em outras áreas são coisas diferentes são coisas diferentes a Previdência de aumento de imposto é cobrir um rombo um déficit que foi criado por populismo e por demagogia ao longo de muitos anos por causa de determinadas corporações tem gente Davi que vai passar a receber olha só tem gente que custa por horário público do serviço público da União em torno de 8 milhões de reais até o fim da sua vida em aposentadoria a pessoa se aposenta e depois paga recebe 8 milhões de reais acumulados por toda a aposentadoria em média pra reduzir este rombo é preciso que essas mesmas pessoas contribuam mais elas estão contribuindo pra si e ao contrário do aumento do IPTU porque as outras pessoas que pagam o imposto e este imposto eu por exemplo qualquer outra pessoa eu agora estou no serviço público qualquer outra pessoa de administração privada que paga o seu imposto e esse imposto mas eu também meu serviço público pago imposto em várias atividades privadas você vai pagar o seu imposto e pra onde vai esse imposto em vez de pra segurança e educação ele vai pra pagar a aposentadoria de muitas pessoas sobretudo das pessoas mais privilegiadas no momento que você faz uma reforma da previdência você diminui o valor que o Estado vai botar de nossos impostos que deveriam pra segurança e saúde e educação pra pagar a aposentadoria e ele pode depois passar a privilegiar outras áreas são coisas muito diferentes inclusive antagônicas mas é boa a pergunta porque nos faz raciocinar inclusive e pensar sobre como responder esse tipo de comparação são coisas diferentes porque a reforma da previdência ela justamente combate o déficit fiscal e o IPTU não ele não combate o déficit fiscal ele aumenta a arrecadação e esse dinheiro já vai pra cobrir rombos de coisas que deveriam ser de outra forma combatidos como é que vai fazer na questão da previdência por exemplo sem pedir uma contribuição maior de quem recebe Deputado, já agradecendo porque eu sei que são 10h30 e o senhor tem um compromisso já agradecendo a sua participação aqui gentilmente explicando de forma bem didática ai meu pai do céu vai dar tempo Jesus não, eu ia voltar ali na reforma pra saber se o senhor recebeu sinalizações por parte da equipe econômica de que o seu trabalho enfim, tá sendo importante porque nessa reportagem do Estadão se falou muito num elogio do secretário Rogério Marinho que aliás já foi entrevistado aqui também que diz que o senhor tem sido uma grata surpresa o presidente Jair Bolsonaro por exemplo ele telefonou entrou em contato com o senhor eu vi fotos até na rede social do senhor o filho dele Eduardo não, sem dúvida tem uma relação muito boa com a equipe econômica e também aqui com o presidente da Câmara Rodrigo Maia os demais líderes tem participado de reuniões na residência oficial onde ele reúne normalmente os líderes mais próximos daqueles que mais próximos dessa temática da reforma da previdência principalmente e a gente tem sido grande parceiro para fazer a matéria para me estar aqui eu ontem mesmo jantei com o Rogério Marinho que é o secretário nacional da previdência agora ao meio dia eu fui convidado pelo Samuel Moreira que é o relator da reforma da previdência para conversar para a gente tratar dos próximos passos então a gente está realmente bem inserido nesse contexto porque dentro da comissão mesmo da reforma o novo não vai ter dois membros como deveria ser pela proporcionalidade de um titular do Supremo nós vamos ter quatro nós conseguimos inclusive uma cadeira a mais então dos oito deputados federais quatro vão estar na comissão especial da reforma da previdência e eu ainda vou estar como líder participativamente e os outros três deputados da bancada também tem gravado vídeos feito aparições públicas então a gente está muito engajado nesse tema Deputado, última pergunta a gente viu aqui acompanhou também como a disse a Kelly para as redes sociais que participou de um churrasco aqui em Porto Alegre convidado por Eduardo Bolsonaro e aí eu faço essa pergunta para o senhor é mais fácil assumir essa defesa da reforma da previdência ou seria mais fácil assumir as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro ter a senha do Twitter dele e do Carlos também do vereador Carlos o que seria mais fácil acho que eles tem cuidado da comunicação do governo de uma forma mais institucional eles tem tentado fazer uma defesa forte das ideias que levaram o presidente ao poder é importante também manter a base dele informada dos posicionamentos do presidente nessa área mais ideológica mas eu mesmo disse por algumas vezes ao próprio presidente da república que era importante ele se dedicar mais a defesa da reforma da previdência nas suas redes e ele tem feito isso de uma forma mais crescente imagino que agora durante o debate da comissão especial ele vai fazer mais reforma e menos Twitter me perguntaram isso também no canal holandês quando vieram me entrevistar você acha que ele tem que governar eu sou praticamente uma holandesa né deputado vamos falar a transparência é importante a comunicação é fundamental vocês sabem disso ainda mais em época de redes sociais a comunicação direta é importante eu só acho que o presidente realmente pode tratar mais de previdência menos de outros assuntos mas não tem e nessa questão assim parece que o governo se perde muito em questões ideológicas em questões morais vamos dizer muitas vezes é isso e deixa de prestar atenção em assuntos que realmente são sérios falando da previdência e Davi eu acho que o Marcel o Marcel é um exemplo disso eu acho que tu é um exemplo disso é o Marcel tem essas ideias muitas das bandeiras ainda defendidas como presidente da república e com os filhos do presidente são coisas que a gente não vê mais nas tuas redes sociais tu tá mais ali trabalhando obviamente defendendo o teu lado mas assim algumas coisas tu não postaria aquele vídeo do xixi na nuca do golden shower né Marcel não postaria mais não quer dizer que eu aplauda esse tipo de sim são duas coisas são duas coisas pelo contrário o presidente pelo que entendi queria chamar atenção pro fato horripilante agora realmente ele generalizou acho que ele não sei se ele faria de novo Davi? somos professores de história Davi a coluna de Davi vamos deixar esperar que o senhor leia primeiro as três colunas ele fez a leitura dinâmica escravidão não eu fiz aqui a questão da escravidão acho que faltou mencionar só aqui no Brasil foi um liberal que defendeu o fim da escravidão aqui na boca e inclusive foram os liberais que mais defenderam aqui no congresso nacional que ela fosse extinguida agora sobre a questão de por que mais professores de história são de esquerda tem muito uma questão assim de quem tá na atividade humana e é de esquerda gosta muito de falar e quem é liberal quem é de direita gosta muito de fazer e nem vou fazer um antagonismo entre uma coisa e outra mas a questão do empreendedor da pessoa que é solidário porque o empreendedor o empresário a pessoa que tem um produto final que ele cria que ele faz com carinho que ele vende mercado que ele faz com alta qualidade e o mais baixo preço possível para atender a clientela e poder manter é mal visto muitas vezes por causa desse ranço esquerdista do Marx de que há uma opressão de quem é rico sobre quem é pobre o capitalista é explorador e isso acabou se disseminando principalmente em quem gosta de falar que é super solidário que gosta dos outros e como você disse no seu texto o papel do Estado é fazer justiça eu acho que não é o papel do Estado é garantir que se faça justiça mas que na verdade não faz e quem faz muitas vezes não participa do processo político nós temos poucos liberais na política poucos empreendedores empresários tem aumentado mas porque as pessoas estão interessadas em fazer o bem mais do que falar e para concluir esse assunto até um dos grandes ídolos da esquerda que é o José Mourica que foi presidente do Uruguai que é conhecido por solidariedade que é um cara que o Orlando de Fuca que não sei o que ontem foi dizer que lá na Venezuela as pessoas que eram as culpadas por terem sido atropeladas pelos tanques que estavam andando nas ruas do presidente Maduro e que acabou restando inclusive em feridos graves e mortes então ele que é considerado o maior solidário gosta de falar 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 mas na hora de comentar uma ação diz assim as pessoas que não tem que ir para frente do tanque mas o que é isso as pessoas estão protestando por democracia então assim acho que tem um longo papo pela frente estão três colunas aqui confesso que obviamente não se habilita o início ao fim mas os breves comentários são esses acho que tem muita gente que gosta de falar e agora todo mundo vai ler Davi Coimbra e quem gosta de fazer está fazendo bem no dia a dia e precisa ter representantes aqui eu estou representando todos esses empreendedores mas também que agora eu sou das Humanas eu sou formado em Ciência Política enfim gosto da área e acho que também tem bastante gente que fala aí que é solidária assim como tem muita gente que faz Marcel Van Hatten é das Humanas isso é maravilhoso eu vou chamar assim Gaúcho ZH está aí os 15% Davi achamos um dos 15% querido obrigada mas é que na verdade claro que não vamos nos estender nesse debate porque senão não vai ter mais programa na Gaúcha você fez a pergunta Davi eu não podia deixar de responder não foi isso que o Davi pegou muita gente às vezes se aproveita do dinheiro que tem para oprimir os outros a força que tem o dinheiro o poder mas enfim como eu digo isso é um assunto longo eu ia fazer outra pergunta mas acho que não vai ter mais tempo eu vou pegar vocês dois porque a reforma aqui do intervalo está pegando eu vou ser a defensora da reforma ai meu pai desculpa mas por isso tem que ter estado de direito tem que ter regras claras tem que ter e aí tem a diferença grande também entre a esquerda e a direita a direita assume que as pessoas são imperfeitas que as pessoas podem cometer erros que capitalistas sejam pobres ou sejam ricos podem ser injustos podem realmente explorar podem fazer coisas ruins por isso tem que ter um estado de direito que garanta que os contratos sejam respeitados e que as pessoas tenham a dignidade da pessoa humana e a esquerda de outro lado muitas vezes ataca o estado de direito que é acabar com as instituições porque diz não tem que nascer um novo homem só uma ditadura do proletariado vai resolver esse tema nós não acreditamos isso nós acreditamos nas instituições evoluindo ao longo do tempo e num estado de direito firme que garanta as liberdades individuais de todo mundo deputado Marcelo Van Rato obrigado muito obrigada obrigado demais um abraço a todos valeu